Olá manequim, tudo bem aí? Espero que sim! Acordei com a Elisa aqui na minha cama E tô aqui no meu pé, eu tô ali Eles são demais Agora vou fazer uma mistura da Probelly com a Coriton 11 com 5 castanho claro Com esse loiro muito claro, é 11 mais 5, 16, 16 dividido por 2 que é a quantidade 8 Então meu cabelo provavelmente vai ficar num tom 8, será? Vamos ver o que vai dar E aí 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 Tive que dar uma saída agora, mas o meu cabelo não mudou nada, nada, nada Ficou um pouquinho amarelado aqui, que só dá pra ver no sol mesmo Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? O resultado oficial Assim, melhor, lá em casa Aí eu vou mostrar no sol como é que tá E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL